Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 13 de janeiro. Em 1954, nasce Trevor Rabin, da Yes. Em 1957, Elvis Presley grava I'll Shock It Up. Em 1958, Giro Richard lança Good Golly, Miss Molly. Em 1965, Bob Dylan lança The Times They Are Changing. Em 1968, Crane alcança o primeiro hit americano, Sunshine Of Your Love. Em 1978, a versão de Elvis Presley para My Way chega a disco de ouro. E também em 1978, Police inicia as gravações do seu primeiro disco. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho